para você. As redes sociais estão se transformando num campo fértil para a divulgação de notícias falsas. Basta navegar por alguns momentos, minutinhos, para se deparar com uma infinidade de denúncias sem a menor relação com a verdade. E a situação só piora com a aproximação das eleições. Preocupada então com essa situação, a Justiça Eleitoral se reuniu com partidos políticos em busca de um pacto para evitar esse tipo de coisa. E um acordo foi assinado, gente. A dúvida é como ele será cumprido, como será fiscalizado, já que qualquer militante pode produzir, sim, verdadeiros monstrengos com o único objetivo de destruir reputações. Daqui a pouco a gente tem sim que falar mais sobre esse assunto. É isso, mais um meio de semana juntos. Estamos na quarta-feira e o frio pode ficar mais intenso, tá? Onde exatamente? De que maneira? Quem conta para a gente já já é Isabela Camargo, a nosso papo sobre a previsão do tempo tão legal, que te ajuda tanto. Eu adoro também, daqui a pouquinho, ok? Agora aqui é a movimentação em algumas capitais, também já te passo as temperaturas, é a nossa olhada. Vamos abrir a janela do Hora 1 e ver o Brasil neste comecinho de dia. Primeira passada, São Paulo, não precisa do guarda-chuva hoje em São Paulo, tá? 16 graus agora, boa quarta-feira, paulistanos.